O Entredeiro Desci Segue firme a perdição Falta espaço na sala, mas falta no coração Até a lua sem avarição E o tempo não vai parar Mas o sol quer dançar A sessão da cegada Isso aí acaba com a minha expectativa levanteira Vou tomar um mate pelo menos, compadre, o Oscar Acabou a água, ah, que joia Vamos esperar o que? Cadê o Elton? Não vou nem chamar, porque não tem nenhum mate para tomar O Elton não levantou aí não Não, nem vai levantar, não tem mate Manda deitar com ele Vamos ser deitar com ele Ele fez com todo mundo Pega um Rexone e atira assim na cara dele É só passar um ano Por que que tu é assim? A galera com o que? Vai ver? Ah não, mas não dá Tá com problema de mim ali Vamos lá botar pressão na mamitex lá Se o nosso contratante já está no recinto Eu tenho 5 horas para sair daí Coisa boa Vamos lá 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 Muito obrigado, J.A.T.I. Vamos lá então para mais uma jornada de gravação de chamada, hoje vai dar, toda empolgação da gurizada, essa gurizada está só por casa, só pelo nosso rancho, estamos aí em Canelinha no Bailão do Moa, para que eu tenho que segurar isso aqui? Porque eu até pedi, vou me filmar, eu nunca fiz isso, levanta mais, senão tu fica muito narigudo, narigudo é a senhora, vai bater, vai ficar contigo isso aqui? Búfalos, clava o chão aí, abre os pezinhos dela, vou tirar os pezinhos, Bubalinos? Aí, hoje foi, hoje deu certo, viu? Na hora que foi chamar os guris para trabalhar, tem que mandar um paraíba chamar eles, pegar na cama deles assim, ô guris, vamos lá que ele tá na hora, os guris adoram o paraíba né? E tu Nene, tá melhor? Tô melhor, sua foto se ele vai da gripe agora? Essa foto tá melhorada, da gripe? Que azar! Gatou o taco da bota ali, hein? O cara não levaram fé no teu vlog? Levaram? O cara nem até me apagou lá! O cara não levaram a minha mão, nãoừi, ó. Ai, sim, o cara não levaram a minha mão. Só que eu vou tirar o tempo e a minha mão. Compete! E a esperança é ver a minha mão Deixou-o na fogueira Tudo no meu coração Segura-te a presença E a presença No calho da valenteira O teu cantar em voado Inspirou essa leia Ouvindo o teu lugar Lembrei os tempos de infância Quando vem a lá Faz a tarde Doar morena a estúdia O passado a crise é seca E o passado em cultura No marido do meu centro Hoje florescem frequentos Nunca me vou saber E o canto tem tantas tristes Como antes sem ter nostalgia Então foi o encerramento do final de semana Você terminou? Você terminou o final de semana, Elton? Obrigado, Philip A Philip te salvou o final de semana? Estou marcando a saudade dela Estou marcando a saudade dela Estou marcando a gopro é ruim? É escuro, né? Comprar uma luzinha Agora sim Todo novembro Falou, peraí Tchau, vai com Deus Ah, que bonitinho Lucas fala que eu não tomo banho aí De tomada Lá de vez em quando, né? Fica a minha informação aí pro pessoal do vlog Tem integrante dessa banda aqui Que toma um banho por mês E não sou eu Eu também não Tomo banho todos os dias Vai tomar banho? Vou Aham Em casa amanhã Toma banho hoje? Eu também não vou tomar banho não Seis horas da manhã Toma banho em detalhe Toma banho amanhã em casa Foi bem demorado Não fiz nada Ninguém vai me ocupar Ah não, com certeza Isso aí com certeza Ninguém vai te ocupar Não evacuei Eu evacuei esse do banho Que baita conversa esse vlog Produtiva Estou com pressa? Não Não, mas eu vou tomar banho Na minha vida cuidou Não é higiênico Problema Meu Deus Tem cervejinha fedida Parece que toma Você cheira de churrilho? Não Deixa eu ver Para rapaz Deixa eu ver Deixa eu ver Estrela 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 As penas As penas do Pato Que pagou isso aí É porque de ontem Tu ficou devendo Tá bom Estamos levando Um para-choque Para o seu nolar Agora vai ficar bom Meu caminhão Vai ficar bonito A hora de para-choque Grande Daria o brilho Já deu brilho Não sei Tá com cara Qual é a função de hoje, Lucas? Qual é a função de hoje aí? Como assim? O que nós estamos fazendo hoje? Ah, nós estamos fazendo a manutenção aí, né, cara? E manutenção, né? Nós estamos tentando a moda que eu ensinei para dar uma polida nessa... Eu acho que vai ficar... Estou pegando o início do processo, acho que vai ser legal. É, mas vai ficar bom. E eu olhando. Normal, né? Um trabalho e três assisto. Aí você está filmando ali que é placa e fala... Ah, sim. E te dando dica, né? Brasil. Te dando dica. Aí, ó. Isso a Globo não mostra, né? E o que você está fazendo aí para tirar a barra? Estou levando o chapeamento. E quem é que vai lidar com a pintura? Está agora a decisão. Tá aí, o que você está fazendo? Você está fazendo o lixamento? Isso. Tem que ganhar a licitação agora. Você está sendo linchado, ó. E o Elito? Opa. Ah, vai ficar uns 15 quilos mais pesado, né? Não. Será? Não. Agora lavar as capas vai ficar... Ah, as capas, as telas vai ficar... Agora só vai ficar homogêneo. Ah, mas o serviço é de primeira. Bem lixadinho. Nem vai aparecer que tem nada. E aqui temos ele. Que marcou um horário e chegou no outro. O que você vai fazer? Bota ali na fila ali que nós remacemos também. Não. Essa aí está precisando. Vamos lá, vamos botar o Lava Jato ali para não lavar a bateria. O Lava Jato está ali. Onde é que você vai? Ah, tá. É bom mesmo. Nós não gostamos de tratar tanto. Aí, gurizada, a manutenção pegando, então, ó. A gente acha que é só andar de ônibus, de roupinha limpa. Tem jeito que não, né? Tem jeito que nem trocar, de roupa não troca, mas tudo bem. É, mas é fácil. Mas é isso aí, gurizada, aí, ó. Servicinha da semana, aí, ó. Deixar os graves 100%, zero bala. E aí, ó. E aí, ó. Obrigado.